Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com os vereadores Edson Garcia e vereador Léo da JK que vieram até o loco aqui pra saber o que está acontecendo aqui com essa abordagem aqui do transporte escolar. Vereador Edson Garcia, e aí? Então, Guto, viemos aqui nessa abordagem, realmente a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, realmente um ônibus sem condições de estar rodando. Nós fizemos, você acompanhou há uns dias atrás, né? A gente pegando, vendo a realidade dessas crianças, no que são transportados nossos alunos. E hoje a Polícia Federal fez uma brinde e realmente constatou tudo aquilo que nós passamos. E a gente ficou preocupado com o micro que ficou aqui na parada com nossos alunos, mas a participação era no local que eles ficaram parados, correndo um risco ali. Então a gente pediu pros policiais federais que liberassem pelo menos pra começar do carro. E ele acabou retendo o documento do ônibus, mas liberou os alunos pra seguir o destino, mas reteu o documento pra que eles façam, de fato, a regulamentação do carro. O vereador Léo. Boa tarde aí, boa tarde. Muito obrigado pela cobertura. Infelizmente a gente tem que chegar a um ponto desse, de apreensão, alunos sendo prejudicados com atraso de escola. Mas graças a Deus aí, os policiais aí, o Márcio, o Márcio, a PNF aí, nos atendeu e liberar esse micro-ondes das crianças da escola, tirar desse local aqui, que é perigoso, e deixar ele seguir o seu caminho até a escola. Não que o ônibus seja correto, eles fizeram um termo de NRC, significa que é pra declarar o cartógrafo, o step, o que tá errado, em dois dias tem que buscar na sede, senão vai prender o veículo. Segunda-feira eles estão marcando pra voltar aqui. Mas como o vereador, como o Edson falou, nós fizemos uma reportagem nova, passou a cobertura, foi avisado. Não é denúncia do Ministério Público, não é isso. A polícia tá fazendo um trabalho de rotina, é uma equipe nova, segundo os policiais. Vai ser feita em todas as entradas de município ao longo da BR. Porém, nós, na sua companhia, alertamos que isso poderia acontecer. Nós estamos prevendo não só isso, que a apreensão do ônibus é a parte mais tranquila. É alguma concorrência que possa acontecer com as crianças em virtude do mau estado de conservação. Sabemos que é uma empresa grande no Vale, sabemos que é uma empresa que tem condições de atender Juquitiba dignamente, igual atende Eldorado, Juquiá, Jacopiranga, ao qual esse vereador, quinta-feira, foi até o município vizinho de Jacopiranga pra presidenciar os ônibus lá. Os ônibus, sim, são bem melhores. O que nós queremos não é nada contra a empresa, nada contra o trabalho que a polícia está fazendo, o trabalho que vai ter a gente, é sim, o transporte digno com as nossas crianças. Então, chegou-se nesse ponto, não por falta de aviso, por falta de imagem, você nos acompanhou. Chegou-se nesse ponto, simplesmente, uma blitz natural que a polícia vem fazendo no trabalho. Então, fica aqui o apelo desse vereador, essa empresa, reúne para a nossa casa, para o prefeito, que o prefeito, o Departamento de Fiscalização da Agricultura, possa, sim, cobrar. E nós vamos ajudar o prefeito nesse sentido, de que o que tem que ser feito, tem que ser feito. Se tiver que mudar a empresa, vamos mudar. Se tiver que se adequar às realidades locais do município, que essa empresa, então, faça a instalação. Muito obrigado por toda a parceria, obrigado pelo trabalho que você faz no tempo de importância distra. Graças a Deus. Graças a Deus.